Primeiro quero registrar a minha, acompanhando os colegas do deputado, que falou no primeiro expediente, o deputado Oswaldo Aguim, que falou para todos, para aproveitar esse tempo de discussão, para dizer que nós vivemos um país democrático, significa nós termos instituições democráticas. Para além do debate democrático, da divergência, as instituições devem funcionar de forma democrática. Uma instituição policial jamais pode ser utilizada para o interesse político partidário, que há de primeiro conselho. E é por isso que esta classe está fazendo aqui a sempre importância. Para não permitir isso, e quem diz isso não é o deputado Salim, quem diz isso é a Constituição Federal, é o Código Penal Militar, e esse mesmo Código Penal Militar, e a Constituição Federal, declarado Renato Mozeno, com a excelência que tem formação jurídica, e é o defensor dos direitos humanos, nenhuma polícia, nem federal, nem militar, nem civil, no Estado democrático de direito, pode ser utilizada para perseguir adversário político. E eu quero lamentar profundamente, com todo respeito, a instituição de polícia federal. Quem está usando é o presidente da República, ou é o ex-juízo, ex-ministro da Justiça, com as suas amizades e relações de influência. Esse mesmo, que se precipitou na condição do magistrado, cometeu várias irregularidades, ilicitudes, ditas não por mim, mas ditas pelo próprio Supremo Tribunal Federal, anulando, anulando todas as decisões desse então juiz, Sérgio Moro, juiz federal. Portanto, meu caro presidente, com a serenidade, com o cuidado, com o respeito à cultura democrática, vou repetir, disputa política, ela faz parte da democracia, divergências fazem parte da democracia. Agora, utilizar uma instituição para fazer perseguição a adversário político partidário, isso se chama golpe, isso se chama ditadura, autoritarismo e mais, se chama corrupção. Porque corrupção é você desvirtuar uma instituição pública que tem interesse público para interesses exclusos e menores, interesses particulares e não interesses públicos. Eu quero lamentar profundamente, a Arena Castelano foi a arena para a Copa de 2014, a mais barata do Brasil. A Arena Castelano foi a primeira a ficar pronta, com todo o rigor. Então, agora vem o então, o Ciro pré-candidato à presidência da República, Ciro Gomes. Meu caro presidente, Fernando Santana. Não exercia na época nenhum cargo. Por que? Por que fazer uma dúzia de apreensão na casa, na residência, porque ele é pré-candidato à presidência da República? Isso é muito grave, isso é muito sério. Quem está, quem está utilizando, conduzindo a Polícia Federal com esse fim? É o presidente da República? Eu pergunto aqui. Ou é o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro? Eu pergunto aqui também. Então, meu irmão, minha irmã Ciaense, cidadão, formador de opinião, que acompanha com qualidade, com noticiário, com fatos políticos, com fatos históricos. É de recudiar, é de recudiar, sem nenhuma lógica jurídica, sem nenhuma lógica institucional, com a operação da Polícia Federal na residência do Ciro Gomes. Só porque ele é pré-candidato à presidência da República. E também do senador Cid Gomes, senador da República, que a época era governador, e governador é decisão do STJ. E como senador do STF, para concluir, seu presidente, peço aí mais um minuto para concluir. Ao que me consta a decisão judicial do Poder Judiciário, nem veio do STF e nem veio do STJ. Portanto, é extremamente estranho, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista legal, da legalidade, da institucionalidade. Mas presto aqui a minha irrestrita solidariedade ao senador Cid Gomes, homem honrado, homem que tem história e serviço testado ao Brasil, e especialmente ao Estado do Ceará. E ao ex-governador, ex-ministro da Fazenda, ex-deputado federal, deputado estadual, prefeito de Fortaleza, desde ministro da Integração Nacional e pré-candidato a presidente da República, Cid Gomes. A minha solidariedade e a minha estranheza a essa operação da Polícia Federal. Muito obrigado, senhor presidente.